Fala aí Anderson, boa noite, um abraço meu amigo, tô aqui com o seu rádio, ó, coisa linda hein, é, cara, não sei, né, igual eu falei, igual eu falo aqui nos meus vídeos, eu não trabalho desse jeito, né, desonesto, eu gosto de ser honesto com todo mundo, tá, o rapaz que comprou teu rádio aí, ele te devolveu, porque ele não deu conta de pagar, arrumou alguma historinha, tá, porque, né, chegou aqui, ó, a única coisa que eu tô vendo aqui é o West Meter tá travado, isso aí eu tô vendo aqui já, ó, canal 5, canal 5, vou passar aqui pra Emel, Olá, olá, tá aí, canal 5, passando o rádio pra USB, olá, olá, modulando normal pra LSB, olá, ponteiro não vai, olá, olá, modulando normal, beleza, questão de frequência, canal 5, Ah, vou ter que colocar aqui na antena, tá, canal 5, 27, 0, 15, tá aí, potência tá ali, vamos colocar agora no menos 15, 26, 815, tá ali, canal 42, 27, 425, tá ali, potência tá ali, vamos colocar aqui no, deixa eu ver se eu lembro, acho que aqui, aqui, não, não, aqui tá funcionando, é, 28, 0, 65, tá aí, ó, Eu não sei se é 28, que dá o 8, 85, aí, ó, 0, 85, isso aí, ó, tá aí, ó, única coisa que não tá funcionando é o West Meter, é, eu vou dar um pause aqui agora, eu vou, eu vou abrir o rádio, tá, vou tirar as tampas dele aqui. Bom, Anderson, vamos continuar o vídeo aqui, tá, eu já tirei os parafusos da tampa do rádio, e vou abrir aqui, o rádio. Anderson, olha, esse rádio faz, não sei quanto tempo que eu mexi nele pra você, tá, o rádio não tem, aquela coisa que você mandou na foto, que tá chamuscado aqui, ó, tá aí, ó, ó, pôr aqui no claro, ó, tá perfeito, tá, não tem nada chamuscado, O rádio tá, eu não sei, eu acho que já faz mais de ano que eu mexi nesse rádio aqui pra você, né, o rádio tá perfeito, a única coisa que tem ali é o West Meter, que tá travado, tá, deixa eu já dar uma cipazolada nesse trem aqui. Enfim, cara, o que que eu vou te falar pra você? O cara comprou o rádio, acho que não tinha condições de pagar, graças a Deus, né, que ainda devolveu, porque tem uns que nem devolvem, reclama e não devolvem, entendeu? Acho que não tinha como pagar, pegou uma foto aí que não tem nem nada a ver, tá, nada a ver com o rádio, pela foto que você mandou aí, eu comprei, não tem nada a ver com isso aqui, tá, então, foi isso que aconteceu. Oi, oi, ó, essa é o Inter travando, mas tá ali, ó, agora eu pus um suporte no celular, então eu vou ter que mostrar assim, ó, tá ali, ó, ó. Ao vivo é a cores, olá, oi, oi, funcionando perfeito, ó, ó, eu não sei se vai ter propagação uma hora dessa da noite, mas não custa a noite de entrar, né? Ó, não tem propagação, né? Meio complicado, ó, é que eu tô muito lá em cima. Enfim, não tem propagação, mas, ó, o rádio tem recepção normal. Esse barulhinho, ó, ó. Ó. Ó, ó, ó. 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 O rádio está fazendo sintonia, tudo certinho. E vamos ver se desbloqueia, solta um pouco a bíblia da pressão, a argulha do S-meter, tá? Vamos ver. Está muito pesado? Oi! Pronto. Está resolvido, ó. Oi! Alô! Oi! Alô! Oi! Alô! Beleza? Está aí. É... Ó. Vamos desligar? Olha lá. Oula. 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 Então, é isso aí. Bom, turma. É... Defeito. Oula. 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 Independente de quanto tempo foi Só se for alguma coisa Meia, sabe, brusca Mesmo assim, aí a gente cobra só a peça A gente conversa, entendeu Mas se não tem defeito Não é só pra cliente meu, qualquer um que mandar Um rádio aqui pra mim E o rádio não tiver defeito, eu vou fazer os testes Se o rádio não tiver defeito Não terá custo, tá Entendeu, porque eu acho que o mais certo é assim É igual eu falei, eu arrumo Possíveis defeitos que tenha No rádio, não arrumo defeito Pra colocar no rádio Ok, então é isso aí É um rádio que Já mexi, já tá há um bom tempo O rádio tá até hoje, coisa linda Tem nem que falar de um rádio desse A afiação do rádio Tudo certinho, tudo bacaninho PA do rádio original Esse aqui é um rádio Malásia Top, top, top Entendeu Se eu não me engano eu posso até Chutar aí, mas acho que já foi uns Dois anos Né, esse rádio Né Se eu não tiver fazendo dois anos Tá perto, né Que eu já Já mexi nesse rádio E é isso aí turma Um abraço, tchau É desse jeito A gente tem que trabalhar com Honestidade e transparência Inclusive eu acho que esse aqui é Acho que é um dos primeiros rádios Que eu já venho com ele aberto Até porque Nem ia fazer vídeo Porque Falei, pô Eu vou ver pra ele E mandar pra ele de volta Porque eu vou ajeitar pra ele Então não vai Ter necessidade De fazer um vídeo Né Agora que eu tô fazendo Assim pra mostrar Aqui É mais um Né Que vem aí Já Sem problema, né Sem problema nenhum A única desonestidade Que teve Foi do rapaz Que comprou E devolveu Né Mas menos mal, né Vamos lá Dos mal Aos piores Menos mal Porque já imagina Se o cara compra Reclama que o rádio não presta Que tem muita gente Que faz isso E não devolve Não devolve Inventa que levou pra técnico O técnico O absurdo O que é que O vendedor paga É o que mais tem hoje na internet Valeu Bará Saça Saça Tchau, tchau